Mas, fala do Nordeste, pra muitos, ninguém Ela é princesa da favela e eu sou meliante Viaja no maloca que canta o brega fuck Ela é princesa da favela e eu sou meliante Viaja no irmão loca que dança o brega fuck Hoje eu vou fuder com teu grelinho de diamante Hoje eu vou fuder, uh, uh, uh Hoje eu vou fuder com teu grelinho de diamante Hoje eu vou fuder, vou fuder, vou fuder Eu sou princesa da favela e minha buceta é vice Esse é o Ritmo dos Mega, o canal de megafunk mais atualizado do Brasil Meu grelinho de diamante Meu grelinho de diamante Meu grelinho de diamante Meu grelinho de diamante Flávio, um pancadão Rapo demais Vizem, frita Que controla, jogador Ela é princesa da favela e eu sou meliante Viaja no maloca que canta o brega fuck Ela é princesa da favela e eu sou meliante Viaja no irmão loca que dança o brega fuck Hoje eu vou fuder com teu grelinho de diamante Hoje eu vou fuder, uh, uh, uh Hoje eu vou fuder com teu grelinho de diamante Hoje eu vou fuder, vou fuder, vou fuder Eu sou princesa da favela e minha buceta é viciante Vem provar o gostinho dela, não venho tão instigante Vem chupando no talento Meu grelinho de diamante Vai, 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 meu grelinho de diamante Vai, 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 meu grelinho de diamante Ritmo dos Mega Ritmo dos Mega O canal de Mega Funk Mais atualizado Do Youtube